Olá pessoal, eu sou o Mano Diego, falo direito a medicar de Moçambique e hoje estarei a erigir um vídeo de Marcelino Francisco primeira vez que vejo esse bicho em Brasília então para você ver qual é esse bicho, vamos lá a esse vídeo meu nome é Marcelino Francisco e hoje estou aqui de frente ao parque Paraguí, aqui na cidade de Curitiba faz uns tempos que eu estou por aqui em Curitiba mas ainda não tinha tido a oportunidade de passear por este parque e hoje saí pedalar no parque, lá a partir do centro mesmo e em volta de uma hora já consegui chegar aqui foi difícil? foi, mas agora vou poder me deliciar aqui das belezas deste parque bastante verde e gostaria de compartilhar isso com vocês se vocês apoiam o canal, deixem aquele like para ajudar sempre e também se inscreva se não for inscrito e vou voltar a postar mais vídeos aqui família, como vocês acabaram por ouvir aí, se inscrevam no canal Marcelino Francisco e também se puderes, peço para se inscrever aqui no meu canal mande app vlogs, eu estarei a vos informar tudo o que está acontecendo com este YouTube e depois eu também vou estar a fazer alguns vídeos sobre a diferença de Moçambique e do Brasil e espero que se inscreva novamente mas te peço que possa me ajudar a atingir a meta de 100 mil inscritos já estamos nesse progresso, ainda penso para você fazer esse progresso todo e vamos lá ao vídeo para vocês daqui de Curitiba e falando de outros assuntos, tá bom? muito obrigado e vamos ao vídeo de hoje hoje vamos passear pelo parque Pariqui que é um parque preferido dos curitibanos que é uma área que foi transformada em parque no ano de 1972 pelo então prefeito Jaime Lerner, que inclusive infelizmente veio a falecer no dia 27 de maio de 2021 e vi na internet uma pesquisa que falam que pretendem mudar o nome do parque para o nome do ex-prefeito se isso vai acontecer, não sei mas o fato é que este parque é muito bonito, como vocês podem observar e muitos curitibanos, assim como turistas, recorrem ao parque para a realização de atividades desportivas tais como caminhada, pedalada e tem alguns centros de ginástica assim como campos polivalentes e inclusive pode até jogar futebol de praia tem uma área com arreia e várias outras atividades como passeio, lazer e contemplação da natureza, que é o ponto forte tanto olhar os pássaros, as plantas, os lagos inclusive para o final deste vídeo vai ter uma surpresa que vocês irão ver aqui no canal aqui neste vídeo aí a família, como vocês ouviram o YouTube Marcelino Francisco que ele disse que tem uma surpresa para nos mostrar lá no final então vamos continuar a gente a assistir este vídeo para ver a tal surpresa que o Marcelino Francisco prometeu-nos a área que o parque ocupa é de cerca de 140 hectares e existente por três bairros aqui é uma ponte, eu não sei aonde, se está lá no entorno algo que é bastante convidativo é que o acesso é gratuito tem vários acessos e a segurança também é garantida pela guarda municipal aqui a família, para não se ver aqui no vídeo acho que este parque apenas é permitido a entrada de bicicletas e automóveis que não vê nada porque estou a ver só aí nas setas na estrada mesmo está a aparecer alguns sinais de bicicletas caras, nada mesmo então é isso que vocês estão a ver, vamos continuar a ver mais novidades sobre este vídeo confesso que este vídeo não é um tour assim pelo parque porque o parque tem muita coisa tem vários equipamentos, tem várias áreas que assim em pouco tempo de vídeo é muito difícil de mostrar mas eu ainda quero algum dia desses voltar aqui e fazer um vídeo mais longo ou até mesmo uma live onde vocês poderão ter uma noção do que é este parque mas é muito lindo e muito convidativo de estar então vamos lá vamos lá Vamos para ver mês de 140 quartos da família é SIMDO認為 que os Estados Unidos estão Standard eu acho que é uma coisa que é uma coisa que eu estou acontecendo e antes de tudo, só se pedir mais a ver pra ver no verão de show que eu tava com a sua light no estilo daqui por lá de por aí de vocês que eu vou responder pra vocês que eu não sei 3 a loja do gênero porque eu digo que é esse tipo de fichuramento que é bem que eu tenho que fazer Para acessar o parque, existe uma terminal de ônibus dentro do parque, assim como um parque de estacionamento que qualquer pessoa com sua viatura, com seu veículo, pode entrar e deixar lá o seu carro. Tem algumas pessoas, algumas flanelinhas que chamam aqui no Brasil, que ficam tomando conta. E eu simplesmente preferi vir de bike mesmo, saindo de casa até o parque. E mesmo agora com a implantação de lockdown, o parque ainda continua aberto, porque é uma área que as pessoas terão como lazer, porque tem academia ao ar livre. Na verdade, academias estão fechadas e muitos outros lugares estão fechados. Então, fechar o parque também não seria algo muito bom assim para as pessoas. Família, quero pedir perdão. Eu que ouve, sei que não é um lugar muito seguro. Aqui é muito seguro, não é muito confortável para eu fazer o vídeo que estou a fazer hoje. Mas eu não ia ficar assim sem estar a gravar esse vídeo, porque é algo que prometi trazer e estou a trazer para vocês. E peço desculpa pelo que apareceu na câmera aí. Mas vamos lá continuar com o nosso, realmente é o Marcelino Francesco. Hoje, porque as pessoas precisam de alguma atividade de lazer, não é verdade? É algo muito grande. E aí, eu já estou a ficar meio tenso, e para ver onde eu estou a me levar, e para mim, é daí a vez, eu tenho um sapatinho, eu tenho um sapatinho de tempo, e tudo isso, eu vi a ver aí como a sua tendência, é isso? O outro é, que é dado, que eu estou a escondilhar, muito, muito, e agulhar, Pedalando aqui, vi alguns bichos que me chamaram a atenção, vou aproximar aí para ver, e tem pessoal fazendo carinho, acho que não são bichos perigosos e assim para ser humanos, né? E assim, essa área aqui tem um lago, como vocês podem dar a ver também, tem uns bichinhos aí, tem aves, nossa, é muito lindo esse parque, muito lindo, e grande, né? Bastante grande. Só para te falar, estás pronto para ver a tal novidade aí, que quer mostrar o nosso YouTube, Mastrinho e Francisco, é só a gente ver aí, o que ele quer nos mostrar. Eu cortei lá, tentei percorrer um trajeto mais longo, mas cortei, e em seguida vou nessa direção, aí me encerrou a minha pedalada por aqui, por esse parque. Vamos ver. Nossa, parece porco. Imagina, do nada, os bichos saem correndo. Vou sair atrás de mim, vou largar tudo, nem sei se é perigoso ou não. Deixa eu pôr a máscara aqui, o tamanho das frases do bicho. Boa tarde. Tudo bem, boa tarde? Bem, não sei do seu lado. Como chamam esses bichos? São capivaras. Capivaras? Ah, ok. Nunca tinha visto na minha vida. São perigosos? Olha, a gente acabou de fazer carinho, mas não fizeram nada. Ah, entendi. Ah, eu nem quero se pensar em lá. Capivaras. Ah, eu não sei o que eu vou. Vou falar como parece ser periquito, algo a gênero, mas não é, porque periquito é algo gigante, assim, não existe. Aí vocês estão a ver, até o Neumarcelino Francisco não dá a saber, dizer-lhes o que realmente são esses animais, ou esses bichos, que eu já acabei com isso de dizer, e algo que ninguém pode matar, porque dar um empate é algo de bem. Estar no parque é algo de bem, como eu sei. Aplausos Enquanto eu me perguntava se as capivares são animais ofensivos, que podem nos fazer mal, mas pesquisei aqui e vi que não. São animais bem mansos e calmos e estão aí, são roedores, estão a se alimentar dessa grama, descobrindo um pouco aqui. E são animais típicos aqui da região da América Latina, porque eu nunca ouvi falar das capivares. Pode, sei lá, porventura existe, mas eu nunca ouvi falar. Inclusive já ouvi um lugar aqui no Brasil que se chama a Serra da Capivara. Parece um lugar bem famoso, né? Então gente, o vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado deste passeio aqui de bike pelo Parque Paraguí. Um dia destes eu voltarei aqui para fazer uma live, porque eu vi que é um lugar que dá para ficar horas e horas pedalando ou contemplando aqui a natureza, só que hoje eu vim com um tempo mais ou menos contato. Aí a família, como o nosso YouTube, o maior YouTube em outra linguagem, acabou por nos dizer sobre o Parque Curuburuquê. Eu até não sei mais como estarei a pronunciar, mas ele nos promete trazer mais a outra parte em forma de uma live nos mostrando o parque todo ele completo. Completo? Não sei se é completo, mas ele nos disse aqui que estará a fazer outra live trazendo a outra parte do parque nos mostrando isso tudo. Então vamos ver a última parte do vídeo dele aí, para a gente poder ver o que ele estará a nos dizer. Eu nem consegui percorrer todo o parque, então outro dia eu venho aqui com mais tempo e a gente vai interagindo. Queria sentar um pouquinho aqui, mas assim, é uma área que tem bastante fezes de capivara, em qualquer lugar assim tem então. Mas tem, claro, alguns espaços lá, tem pessoas que você nunca sabe. Então, espero que tenham gostado, se gostaram deixem aquele like, deixem um comentário com algumas sugestões e tudo. E vamos aí, mês de junho, vamos produzir bastante vídeo aqui para o canal. Quem falou aqui foi o Marcelino, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. É nóis. Como o tal Marcelino acabou por nos dizer, ele é Marcelino, meio do Marcelino Francisco. O canal dele também vou deixar na descrição. Mas peço uma coisa, vocês todos estarão a ver esse realizamento que eu fiz, porque é uma pessoa que me inspira. Então, se alguém te inspira, deve falar a parte positiva da pessoa. E eu vim aqui para falar a parte e reagir. O Marcelino Francisco é alguém que, desde muito, eu assisti a ele, aqui na plataforma aqui da YouTube. Mas, por circunstância da qualidade da minha vida, não levei em conta das coisas que eu estarei a fazer. E hoje, vim aqui fazer um pouco do que eu sei, para eu partilhar com vocês aqui. A cada vídeo, a cada realizamento que eu estarei a fazer. Sei que tudo, quando começa, ninguém acredita. E como ele, ninguém acreditava que ele estará, ou nesse exato momento está aí no Brasil. Ninguém acreditava nisso que ele estava a fazer. E eu estou aqui também fazendo o que as pessoas devem me acreditar. E como vocês estão a ver aqui, eu estou aqui no meu serviço, estou aqui no mercado. Então, às vezes, há intervimento ou um barulho, peço que me perdoem. Mas, eu sempre estarei a vos atualizar com um novo vídeo. Então, eu peço para vocês se inscreverem no meu canal. Também, se puderes, ajuda ele a mais, a mais a querer, aí no canal dele. Vou deixar tudo na descrição. Se inscreva e comente aqui e deixe um like nesse vídeo. Até a próxima.